Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um Draw This Again, que seria traduzindo para o nosso português, desenhando de novo. A terceira edição, se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui nos cards os outros dois Draw This Again. No primeiro eu desenhei uma oriental e muitos de vocês inclusive falaram para mim Renata, eu preferi o primeiro desenho! Gente, uma coisa que eu preciso explicar para vocês, tá? Quando eu mudo o estilo do desenho não quer dizer que eu quero deixar ele mais bonito E sim, eu quero mostrar a minha evolução no traço mais solto ou na pintura, na forma de pintar Não quer dizer que eu tenho que fazer um desenho mais bonito, tá? É para mostrar para vocês a minha evolução como artista, como uma pessoa que está aprendendo Enfim, mudando o estilo, tá? Só deixar esse recado para vocês não fazerem esse tipo de comentário Eu gosto mais de um, eu gosto mais do outro Não é para vocês decidirem qual está mais bonito, tá bom? A Princesa Jujuba é uma das minhas princesas favoritas Eu adoro ela, eu acho ela muito bonitinha E Hora de Aventura também é um dos meus cartoons favoritos Eu acho que já falei para vocês isso um milhão de vezes Mas por incrível que pareça, gente, eu nunca assisti todas as temporadas Na verdade, eu nunca assisti nenhuma temporada sequencialmente Eu sei que isso é meio idiota, mas é porque eu sei que tem muitos episódios Então eu fico meio que, nossa, vou ter que pegar desde o primeiro para ver Só que eu já vi muitos episódios de Hora de Aventura picados Mas sim, eu vou fazer isso em breve Vai ser o próximo cartoon que eu vou sentar Vou ligar o Netflix e vou ver tudo completo Eu não sei se tem tudo completo no Netflix ainda Não olhei isso, mas se não tiver, provavelmente eu vou baixar E vou ver tudo, vou me divertir, vai ser muito legal E aí eu vou poder comentar com vocês um dia O que eu achei de todas as temporadas de Hora de Aventura Fiquei sabendo também que está acabando, né? Parece que vamos fazer a última temporada agora Uma pena, mas tudo que é bom dura pouco nesse mundo, né? Então, mas a gente pode rever e com certeza A galera fala que vai ser a última, mas depois volta É sempre assim, né? Gravity Falls falaram que ia ser a última, mas também já estão falando que vai ter de novo Ou que ia ter só duas temporadas, mas vai ter mais, não sei o que Vamos ver o que vai dar, né? Agora falando um pouquinho do desenho, né? Como eu sempre falo um pouco do desenho também De materiais eu usei a aquarela Usei lápis de cor aquarelável também, alguns detalhes Usei lápis de cor pastel Que é esse lápis de cor que tem a madeira marronzinha É o lápis de cor pastel Eu acho que ele fica muito legal para fazer detalhes, né? Fica muito legal mesmo Ele espalha bem, assim, em cima da aquarela Se vocês tiverem oportunidade de comprar esse lápis, comprem É um lápis um pouco caro Mas vende avulso também Vocês podem comprar um avulso Que é tipo, sei lá, uns 10, 12 reais um avulso E depois se vocês gostarem Vocês vão lá e compram a caixa inteira, né? Para também ver se vocês gostam do material Antes de investir um dinheiro grande É um conselho que eu dou para vocês Ou compra um Ou se algum amigo seu tiver Pegue emprestados um pouquinho Só não vai torrar o lápis do coleguinha inteiro Porque é sacanagem, né? Vai falar que quando vocês tinham lápis novo na escola Que vocês estavam estudando ainda Aliás, eu estou falando isso para os velhos, né? Eu sei que tem muita gente aqui que estuda ainda Vocês não ficavam com dó De emprestar aquele lápis novinho para o seu amigo E voltavam com a toquinha Ou você falava para ele assim Eu te empresto, mas você não pode apontar Aí o seu amigo usava o lápis E ficava carcando, assim, na folha Para sair Nossa, que miséria, né? Eu fazia isso, que vergonha Então, mas deixando o meu lado negro, né? Meu passado negro para lá Queria também recomendar para vocês Dois jogos de Hora de Aventura Que eu já joguei Que eu acho muito legal Nem um dos dois eu zerei ainda Mas já joguei uma boa quantidade, né? Já joguei bastante E eu posso recomendar para vocês Que são bem legais, tá? Eu joguei eles no Playstation 3 E o primeiro jogo que eu vou recomendar para vocês É o Segredo do Reino Sem Nome Que é um jogo muito parecido com o Zelda Aquele Zelda A Link to the Past Que era o do Super Nintendo Ele foi totalmente baseado nesse jogo Até o enredo Os castelos A posição do mapa Tudo, enfim É um jogo muito legal E o outro jogo que eu vou recomendar para vocês Também do Hora de Aventura É o Explore the Dungeon Because I Don't Know Que traduzindo para o português Seria explorando Cavernas Explorando cavernas Porque eu não sei Eu não sei se esse jogo tem traduzido aqui, né? No Brasil Não sei se ele saiu com tradução Enfim Eu sei que No jogo que a gente comprou No encarte Veio escrito em inglês, né? Não sei se veio em português Para algumas pessoas Sei lá Porque o que a gente comprou Está escrito assim Explore the Dungeon Me Casero No Que é um jogo que você vai passando As caverninhas São muitas cavernas Eu ainda não cheguei no final E no meio A cada 10 caverninhas que você passa Tem um boss E você tem que Você vai subindo de nível Você vai podendo trocar os seus personagens Equipar eles de uma forma mais legal E é um jogo muito bacana Tá? Agora falando novamente do desenho O tempo está curto Tem que falar acelerado aqui Esse desenho Ele teve um tempo total Assim De 1h25 Sem parar Deu mais ou menos isso E eu só estou avisando vocês Do tempo Porque vocês me pedem bastante Para eu falar Quanto tempo eu levei Para fazer cada desenho E se eu lembrar Eu vou falando para vocês Tá? Mas não se apeguem a isso Desenhem no tempo de vocês Cada um tem um tempo Para terminar o desenho O importante é o resultado Outra coisa que eu gostaria De falar também É para vocês não esquecerem De deixar um like Se gostou do vídeo Compartilhar ele E me dizer aqui embaixo Sugestão de vídeo E qualquer outra coisa Que vocês querem me sugerir Beleza? Só sejam sempre educados Eu peço a vocês Educação sempre Tá? Não xinguem os coleguinhas Não sejam grossos Porque aqui é um canal alegre Tá bom? Todo mundo tem que se dar bem Briga não é aqui Certo? Então é isso aí galera Grande beijo para todos vocês Vejo vocês no próximo vídeo Até lá então Tchau Ah! Me sigam no Instagram Renata A Celle com dois asas Tá bom? Vai aparecer aí na tela no final Tchau 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 Tchau